Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje a história e curiosidades do segundo álbum da cantora Maria Rita. O segundo álbum da cantora Maria Rita, que leva o mesmo nome, foi produzido por Lenine e lançado em 2005. E foi lançado em todos os países do mundo onde sua gravadora tem representação. Na época o álbum teve bastante polêmica entre os críticos que receberam um mini iPod ao invés de um CD físico. O que teria influenciado na avaliação do mesmo. Com composições de Rodrigo Maranhão, Marcelo Camelo e Jorge Drexler, entre outros. Teve como maiores sucessos as canções Caminho das Águas, escolhida como tema de abertura da minissérie Amazônia de Galvez a Chico Mendes. Exibida pela Rede Globo em 2007. Conta outra, mal-entendo e muito pouco. O álbum ainda conta com as regravações de Sobre Todas as Coisas, de Edu Lobo e Chico Boar e Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, do grupo Oh Rapa. Premiado com o Grammy Latino nas categorias de Melhor Álbum e Melhor Música, com a canção Caminho das Águas, vendeu mais de 350 mil cópias no país e ganhou o certificado Platina Dupla. O álbum segundo da cantora Maria Rita possui 12 faixas. É isso aí galera, essa foi um pouco da história e curiosidades do segundo álbum da cantora Maria Rita. Se você curtiu, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.